Canal Clashão na Parada, o meu nome é Lucas e rapaziada, no vídeo de hoje cara, é um vídeo muito especial que muitos de vocês me perguntam várias vezes Como que a gente vai ganhar esse Brawler lendário? Rapaziada, aqui no canal eu sempre tenho aquela brincadeira de já chegar soltando logo no início Quem deixar o like nesse vídeo agora vai ganhar um Brawler lendário grátis, quando menos esperar Mas bom rapaziada, isso é uma brincadeira que eu faço sempre com vocês, mas por coincidência várias pessoas que deixam o like Ganham o Brawler lendário, e no vídeo de hoje cara, nós vamos analisar aqui como aumentar a nossa chance de ganhar Brawlers lendários Então vem comigo moleque, vamos lá, vamos logo entrar de cara aqui na minha conta Tamo aqui no game rapaziada, e vamos lá ó, eu tô com todos os Brawlers do game rapaziada, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso E cara, os 3 lendários estão aqui, o único que não tem 500 troféus é o Spike, porque eu não acho ele muito bom pra jogar showdown Eu sou um jogador de showdown nato né rapaziada, vocês me conhecem muito bem E olha aqui velho, eu quero mostrar pra vocês, não sei se vocês já perceberam isso Assiste esse vídeo até o final que eu vou mostrar aqui pra vocês essa parada mano Galera, todas as caixas cara, tem a mesma chance de ganhar Brawler lendário Vocês estão vendo aqui a caixa grande, 0.28 pra ganhar o Brawler lendário A mega caixa, vocês vão ver aqui ó, 0.28 E a caixinha normal rapaziada, também é 0.28 Ou seja galera, é muito mais fácil você conseguir um Brawler lendário numa caixinha normal Porque você vai abrir muito mais caixinhas normais do que mega caixas E se você gastar todo o seu dinheiro em mega caixa, talvez você ainda não pegue o Brawler lendário Olha que bizarro Vamos lá galera, eu vou pegar aqui o Corvo Fênix, esse Brawler maravilhoso Pra gente jogar um showdown e ir falando mais ou menos com vocês Não mano, vamos pegar aqui o Spike, esse mapa de showdown é pra Spike Vamos lá E eu vou trocando a ideia pra vocês aqui, o que vocês devem fazer Pra aumentar a chance de pegar o Brawler lendário Galera, já que a chance cara, de todas as caixas é a mesma chance Você não precisa ficar focado em ficar abrindo mega caixa, não é mesmo? Então você tem que focar velho, em gastar as suas gemas, aquelas que você consegue de maneira simples Ou pegando duplicador de ficha, ou pegando ticket de evento Mas Lucas, por que pegar duplicador de ficha ou ticket de evento? Cara, eu tô tão concentrado em falar isso pra vocês que eu vou morrer pra um ricochete, tá? Eu não tô brincando Olha ali, olha aquele... Mano, que zoeira cara Tô tão concentrado em falar isso pra vocês Por que então Lucas... É, vou zerar meus troféus aqui Por que então Lucas pegar os tickets de evento ou os duplicadores de ficha? Porque rapaziada, quanto mais caixinhas normais vocês abrirem Maior a chance de você pegar Brawler lendário Eu vou falar mais uma coisa pra vocês que talvez você não saiba Quanto mais caixas você abrir Aumenta a sua chance Não porque tipo... Ah, claro né Lucas Quanto mais caixas eu abrir Maior vai ser a chance Não galera, aumenta literalmente a chance Eu vou mostrar aqui pra vocês No fim dessa partida aqui eu vou mostrar pra vocês Qual é a chance de eu pegar um Brawler lendário Na minha conta nova E comparar aqui com a minha conta A minha conta principal, velho Na minha conta secundária rapaziada A chance de pegar Brawler lendário é 0.11 Bom, como eu tava falando com vocês Quanto mais caixas vocês vão abrindo Durante a partida, durante o jogo Cada caixa que você abre Aumenta a sua chance em 0.01 Em pegar Brawlers lendários Ou seja, quanto mais você vai abrindo Essa chance vai aumentando E vocês... Cara Vocês vão ver que a minha conta principal A chance de pegar um Brawler lendário É muito maior, mano Cara, eu tô tão concentrado em... Ali ó Lá, beleza Eu tô tão concentrado em passar essas dicas pra vocês Que eu nem tô conseguindo jogar de... Ah, agora eu vou morrer, mano Ô louco Ela podia ter lutado, velho Vacilou, hein Vacilou E galera Seguindo essa dica Com o evento Caos cibernético É o melhor evento Pra vocês pegarem Caixas normais, galera E se você tiver um duplicador de ficha Melhor ainda Ficando o tempo De 5 minutos e 30 Mais ou menos Com o duplicador Vocês pegariam 12 caixas normais, galera E 12 caixas normais É a mesma chance De pegar Brawler lendário Se abrisse 12 mega caixas Isso não é bizarro? É bizarro, mas é a verdade, mano Galera Eu vou morrer, tá? Eu vou morrer Eu já percebi Beleza Esse coach agora Ele ficou com medo, né? Acionei a ult E ele ficou com medo Malandrão Vamos pressionar ele pra cá Pressionar esse Frank Nossa Ah, velho Tá de sacanagem Eu também tô com a mão Velho Parece que a minha cabeça Tá pensando só em Como pegar Brawlers lendários Bom, vamos pegar aqui agora Vamos jogar com Outro Brawler Pra vocês sentirem A pressão desses Brawlers Molecada Vamos jogar aqui com Corvo Fênix, moleque Vamos ver qual é que é Mas, rapaziada Seguindo a nossa lógica aqui É muito melhor Vocês abrirem As caixas normais E, galera Sendo bem sincero Com vocês É complicado É complicado Pegar os Brawlers lendários Mas não é impossível E alguns de vocês Podem estar pensando agora Mas, Lucão Cara, tu gemou, velho Tu gemou É só assim que tu conseguiu Agora vocês estão enganados Rapaziada Porque o Spike Eu peguei Sem gastar gema Alguma, moleque E eu peguei ele Na época da beta ainda Que a chance era Extremamente baixa Como é hoje E quando eu comecei Com os Brawlers De nível baixo E, mano Eu vou falar pra vocês Quando eu não estou Tão concentrado No game Eu estou concentrado Em passar um conteúdo Eu Não jogo nada, mano Olha lá Olha lá Olha lá Botar fogo nela Já está girando Sem girinho por hoje Sem girinho por hoje Para com isso aí Para com essa Vamos pegar ela, mano Vamos pegar ela Vamos pegar ela Olha ali Agora eu já tive Que dar um girinho Beleza Vamos botar fogo Nela ali Com o Corvo Fênix O Brawlerzinho Mais do lindo Nossa, mano Eu acho que já era Para você Já era, moleque Mais um power up Para a conta Beleza Vamos tentar levar Essa partida aqui Com o Corvo Fênix Para na próxima partida Molecada Nossa Tinha um lendário ali Um Spike Sakura Muita gente pegou Essa oferta Rapaziada Do Spike Realmente Foi uma oferta Muito da hora Que a Supercell fez Nossa, velho Tá ficando louco É, ele foi muito esperto Em colocar as bombas Ali nos Power Cubs Espertalhão, né Mano, esse Esse Bull É muito do Tanso Muito do Burro Porque ele poderia Estar me ajudando aqui Velho Vamos lá Beleza Muito boa, Lucão Eu gosto Mano Essa skin Olha aí Tá bugada, velho Deu, desbugou Rapaziada Eu gosto muito Hum Nossa Senhora Velho Será que cura? É eu contra um Bull Bom Eu só vou ganhar desse Bull Velho Ainda tem, né Sabia Ele tá aqui, velho Cadê esse Bull, velho? Ô, louco Ô, louco Rapaziada Vocês viram isso? O Bull se jogou na safe E me deu a vitória Que bizarro Isso foi bizarro, galera Isso foi muito bizarro Bom Vamos lá, rapaziada Uma parada, mano Que vocês têm que botar Na cabeça de vocês É não ficarem tão focados Em tentar pegar o Brawler lendário Velho Se você dá aquela relaxada Quando você tá de boa Assistindo Netflixzinho Daí entra no Brawl Stars Consegue umas fichas Você vai lá Abre a caixa E pega o... O sacana do Brawler lendário É muito isso que acontece, mano Se você fica quebrando a cabeça Ah, velho Eu não tenho Brawler lendário Eu não tenho Brawler lendário Daí ele nunca vem mesmo, mano Daí a zoeira pega solta E ele nunca aparece no rolê Então vocês têm que ficar de boa Tamo aqui com o nosso Leon Esse Brawler maravilhoso Que daqui a pouco Vocês pegam ele, moleque Olha esse cara Que doidão, mano O chamo pra cima dele agora Ele vai cair, moleque Nossa, mas também O cara é teimoso, mano Ele ali, ó Anda muito mais rápido Quando eu boto a ult Quase que eu fui também de teimoso, velho Eu acho que a Jess tá ali Não sei, mano Nossa, pegamos ali muito rápido Beleza Será? Não, não tá mais aqui Então vamos pegar esse primo, velho Apelão, né, cara? O Leon é realmente roubado É o... Nossa, mas eu vou morrer Ai, caramba Nossa, olha Cara Velho, o que acabou de acontecer aqui, mano? O poder oculto me salvou E esse cara é louco Só pode Muito obrigado Beleza Aquele girinho Trolador Mano Dedinho ali Deu uma travada E eu ia morrer pra aquele primo Na zoeira, molecada Isso ia ficar feio pra mim, né, rapaziada? Ainda bem que isso não aconteceu Hum Piperzinha malandra Hum Piperzinha malandra Vamos correr pra cá Nossa, mano Tá complicadaço Pro meu lado Tá complicado demais Coisa tá feia Já era, moleque Mas pelo menos a gente não perdeu Troféu E era um time de três malucos, mano Os três malucos Tavam contra mim E ainda tão girando ali Olha que zoeira, velho Essa cesta tá ficando louco, velho Aqui, cara Quando você vai subindo Os troféuzinhos Os malucos fazem time Atrás de time Bom, rapaziada Se vocês curtiram o vídeo Só se vocês curtiram mesmo, cara Deixa aquele like Já se inscreve Que a gente tá muito perto Dos dois milhões de inscritos E é isso aí, rapaziada Um abraço pra todos vocês Falou